Agora sim, é o paro especial de diretoria do Jockey Club de Sorocaba. Foi dada a partida pela baliza 4, nós temos o Herta 6 pela 5, voador de espécie, o Harmônico pela 6, o Real Stein pela 7, muita briga pela primeira colocação. Lá por dentro nós temos o Spide Verde. Spide Verde foi vitorioso. Vitória bonita do Spide Verde. De propriedade de Laerte, Fernando Silva. Afinal do Spide Verde. Abertura